Olá, começa agora o Tater Sal, programa que traz as principais informações no mercado da pecuária. A balança comercial brasileira superou as expectativas do mercado e fechou fevereiro com o melhor resultado em cinco anos. A agropecuária cresceu mais de 114% na média diária das exportações. A informação foi divulgada pelo Ministério da Economia. O saldo comercial do Brasil ficou em 4 bilhões de dólares no mês passado, quase 109% acima do observado em fevereiro de 2021, quando houve superávit comercial de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Economia, as exportações subiram 32,6% no período, ficando em 22,9 bilhões de dólares. Já a alta das importações foi menos acentuada, 22,9%, totalizando 18,8 bilhões de dólares. Os dois indicadores são os maiores para meses de fevereiro da série histórica, que foi iniciada em 1997. Em relação ao volume, as variações apresentaram diferenças significativas. Enquanto a quantidade exportada subiu 22,6%, a importada caiu 2,5%. O destaque do mês ficou para a agropecuária, que cresceu mais de 114% na média diária das exportações. As vendas da indústria de transformação aumentaram 29% e as da indústria extrativa avançaram 3,7% na comparação com fevereiro do ano passado. No agro, destaque para o crescimento nas vendas ao exterior de soja, trigo e centeio e café não torrado. Já nas importações, houve queda de 2,7% em agropecuária, crescimento de 142,3% em indústria extrativa e de 19,3% em produtos da indústria de transformação. Para este ano, o governo espera um novo recorde de 79,4 bilhões de dólares. Um acordo levou os chineses a comprar soja dos Estados Unidos. A decisão pode gerar impacto nas exportações brasileiras, justamente em época de pico de embarques do produto. Após a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os preços do farelo e do óleo de soja na China foram impulsionados. De acordo com uma empresa de consultoria, a saída encontrada pelos chineses foi negociar com os Estados Unidos, já que estaria com a venda dos grãos mais em conta do que os brasileiros, embora em período mais favorável, com alta nos estoques para embarques. No entanto, a margem de esmagamento da oleaginosa tinha um valor da tonelada chegando em pouco mais de 79 dólares, o que tornou mais vantajoso para a China, na opinião de especialistas, até devido à logística e à entrega mais rápida dos produtos, como o farelo e o óleo. Segundo o Departamento Norte-Americano de Agricultura, foram encomendadas cerca de 300 mil toneladas para embarque em abril e maio. Ainda conforme os cálculos, os exportadores privados anunciaram a venda de 198 mil toneladas de soja para o país asiático, para a entrega no ano comercial 2021-2022, que termina em 31 de agosto. A estimativa para a safra de soja 2021-2022 do Brasil sofreu um novo corte para pouco mais de 121 milhões de toneladas. O levantamento foi divulgado pela consultoria Stonex. Diante da seca que atinge algumas regiões produtoras do sul do Brasil, o novo volume projetado pela consultoria é 4,2% menor que o estimado no mês de fevereiro. Neste levantamento, a produção do Rio Grande do Sul foi rebaixada para 8,9 milhões de toneladas, 60% a menos que o alcançado no ciclo 2020-2021. Minas Gerais também teve uma perda de potencial produtivo nesta revisão. Em relação aos embarques, a Stonex reduziu o volume 2021-2022 do país de 80 milhões para 75 milhões de toneladas, queda de mais de 6%. E o consumo doméstico foi ajustado para 47,8 milhões de toneladas, ante 48,2 milhões na previsão divulgada no mês passado. O índice de confiança do agronegócio calculado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e pela CropLife Brasil caiu mais de 11 pontos no quarto trimestre do ano passado. Entre outubro e dezembro, o indicador ficou em 109,6 pontos, 11,5 pontos abaixo do resultado do terceiro trimestre. Puxado por gargalos logísticos e a alta de preços de commodities como o gás natural e o petróleo, o indicador que mede especificamente a confiança das indústrias que atuam antes e depois da porteira, recuou 12,7 pontos no período. Já o indicador que mede a confiança dos produtores agropecuários caiu 9,8 pontos, pressionado pela piora do humor de agricultores e pecuaristas. Para esses primeiros três meses de 2022, a expectativa é de que o índice de confiança do agro caia ainda mais diante da guerra entre Rússia e Ucrânia, que pode causar escassez de fertilizantes e disparadas dos preços dos insumos. Tem muito pecuarista que investe alto para comprar a melhor genética do mercado e a melhor ração para alimentar o gado, mas acaba se atrapalhando nas contas e não consegue aumentar a lucratividade da propriedade. E o caminho para não errar na conta é melhorar a gestão da atividade. Sobre este assunto, a jornalista Regina Dourado conversou com o CEO da Beef Point e agrotalento, Miguel Cavalcante. Vamos conferir. Para começar, quais são as melhores práticas para um bom planejamento e controle na gestão da pecuária? Você consegue listar as principais para a gente? Sim, claro. Olha só, o primeiro passo é você entender que a fazenda é o espelho do dono. E se a fazenda é o espelho do dono, você não adianta trabalhar só no espelho com cuidado que está sendo espelhado. Ou seja, o que precisa mudar de verdade é como o dono trabalha, como o dono pensa, como o dono enxerga a fazenda. Então, ele precisa colocar o óculos nas finanças, ele precisa colocar o óculos na estratégia e aí ele, entendendo não só de fazenda, entendendo de gado, entendendo de produção, mas entendendo do negócio fazenda, ele vai conseguir ter um resultado muito melhor. É um exercício muito, muito importante. Esse é o primeiro passo. O produtor precisa ser um empreendedor, ser um empresário, precisa olhar os números financeiros da fazenda e entender a fazenda como um negócio. O primeiro passo que eu deixo para quem está aqui ouvindo a gente é levantar os números financeiros da sua fazenda. E esses números financeiros parecem uma coisa simples, aí eu já sei pensar, ah, Miguel, você não está falando de novidade. Mas 99% das fazendas de gado de corte do Brasil não têm esses números na ponta da língua ou na ponta do lápis ou na ponta da planilha ou na ponta do software. A segunda coisa que você precisa ter é entender como a fazenda faz dinheiro. Então, se a pessoa tem uma fazenda de recria e engorda, ele acha que, na maioria das vezes, a pessoa pensa, a minha fazenda, o negócio é produzir, o negócio é engordar o gado. Não. Na uma fazenda de recria e engorda, você tem um negócio de compra e venda que, no meio do caminho, tem produção. E na produção tem produtividade e eficiência. Ou seja, quanto você produz e quanto você tem de custo. Mas, se eu não olhar a atividade de compra e a atividade de venda, eu corro muito risco de perder dinheiro. Então, você tem que trabalhar, entender o negócio como um todo. Por exemplo, recria e engorda, a atividade mais importante é a compra. A segunda atividade mais importante é a venda. E a terceira atividade é a sua eficiência, a sua competência, a sua produtividade em produzir carne a pasto, ou semi-confinado, ou suplementado, ou até confinado. Então, esse entendimento do que é o negócio faz toda a diferença. E aí, tendo os números financeiros, entendendo o negócio, você vai começar a olhar com mais atenção, com mais cuidado, quais são os fatores que influenciam positivamente no resultado, no lucro que você está fazendo. E aí, um exercício muito interessante, e curioso que até antes de entrar aqui para gravar com vocês hoje, eu estava passando de uma aula sobre mentorias, uma mentoria sobre gestão financeira de fazendas com os nossos alunos do Agrotalento. E a primeira coisa que a gente mostrou foi, você precisa fazer uma previsão, uma estimativa do seu estoque, do seu caixa, da sua produção do ano, das suas despesas do ano e dos seus investimentos do ano. E a combinação desses cinco fatores vai trazer uma previsão de performance da fazenda como negócio. E o ato de você planejar e de pensar e de calcular, já vai te dar um entendimento mais amplo de como a sua fazenda funciona. E quando você terminar o ano, você levanta os dados reais, realizados da fazenda, e compara com o planejado, o resultado desse ano. Perfeito, Miguel. E para a gente já caminhar aí para o final, é interessante falar quais são os principais erros cometidos na gestão e como que eles podem ser evitados. Maravilha. O principal erro do produtor é que o produtor tem a missão de produzir alimentos, ele tem a missão de alimentar o mundo. E isso é muito bonito, isso é muito nobre. Só que o jeito de você produzir alimentos hoje, amanhã e depois, é você não confundir produtividade com lucro. A produtividade é um excelente ferro, mas ela é um péssimo senhor. A produtividade é a base para você gerar lucro. Só que o lucro é baseado em quatro fatores. Baseado na sua habilidade de compra, na sua habilidade de produzir, na sua habilidade em ter eficiência na operação, ou seja, custo baixo, e na sua habilidade de vender. E cada negócio, cada fazenda e cada tipo de produção vai requerir habilidades diferentes de o que e como você compra, quanto você produz, com qual tecnologia, com qual sistema, com qual método, qual é a sua eficiência operacional dentro da fazenda, que tem a ver com equipe, que tem a ver com processos, que tem muito a ver com a liderança do dono. E o quarto ponto é como você vende. Se você vende soja e milho, você tem que entender de monitorar e acompanhar o mercado para vender nos melhores documentos, ou no que a gente chama de janelas de venda. Você não vai vender o seu milho mais caro do que o preço de hoje, porque é uma comodice. Mas você pode escolher o dia que você vende. E se você olhar nos últimos 12 meses, o preço das comodice varia. Se você vende touro, por exemplo, você vai ter que desenvolver estratégias de negociação, de vendas e de marketing para um produto que é totalmente diferente de uma comodice, que é um produto de valor agregado. E aí tem relacionamento, tem como você divulga o seu gado, tem que mecanismo de venda que você vai usar, se vai ser, por exemplo, um leilão usando a TV. Então, esse entendimento do negócio é o ponto-chave para você ter resultado. E o grande erro é achar que se você for muito produtivo, muito tecnológico, investir muito, todo o resto vai se resolver. Não, você precisa entender do negócio como um todo, não apenas de produção. Bacana, Miguel. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu quero agradecer a sua participação, por esses temas aqui para a gente. E a gente te espera numa próxima, quem sabe até presencialmente. Maravilha, muito obrigado. Vai ser um prazer. Estou sempre pela disposição de vocês. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã eu volto com outras informações. Até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto